Bom, contei no início do programa que a gente falaria hoje de um assunto super importante que tenho certeza que muitas pessoas vão assistir, vão se identificar, mas não sabem exatamente o nome, talvez, dessa síndrome, desse problema e por que que isso acontece. A gente vai falar hoje da síndrome do vaso vagal. Quem já ouviu falar a respeito do assunto? É muito interessante. Mandem perguntas no arroba vocêbonitatv. Eu vi que na nossa primeira pauta já chegaram algumas perguntas. Se vocês puderem pedir, meninas, para a Fefe resgatar, na primeira pauta que a gente colocou a foto no Instagram, eu vi que já chegaram aí alguns relatos de pessoas que têm a síndrome do vaso vagal. Então é legal até para a gente fazer uma discussão bacana aqui no programa. Convidamos o cardiologista, o doutor Guilherme Sanjirardi. Como vai? Tudo bem, doutor? Bem-vindo, viu? Prazer é nosso. Esse é um assunto muito interessante e, no meu caso, muito próximo. Porque o meu marido tem síndrome do vaso vagal. Enfim, depois que a gente ficou conhecendo e tal, e sabendo a respeito do assunto. Mas é algo que merece aí uma atenção grande, porque o desmaio e o ponto final ali da situação que acontece pode ser algo gravíssimo, né? Sim. A síndrome do vaso vagal, que é o sinônimo de síncope, síncope do vaso vagal, é a perda transitória da consciência, do nível de consciência, devido ao hipofluxo cerebral, hipofluxo de sangue para o sistema nervoso central. Que é quando falta ali... Falta fluxo de sangue para o cérebro. Tem inúmeras causas de síncope. Tá. Tem causas cardiogênicas, doenças estruturais do coração, arritmias cardíacas. Mas a grande maioria, a principal etiologia da síncope, é a síncope vaso vagal. Tá. Que acomete principalmente uma população mais jovem, adultos jovens, até os 35, 40 anos, e um pouco mais o sexo feminino. Pouco mais. Tá. Mas é uma coisa muito prevalente na população e que muitas vezes o diagnóstico fica um pouco retardado, porque as pessoas atribuam isso a uma hipoglicemia, ao estresse. Sem dúvida. A um cansaço e muitas vezes nem sabem qual especialista procurar. Não sabem se vão a um clínico, se vão a um neurologista. O cardiologista é quem faz o diagnóstico? O cardiologista é o especialista adequado para tratar, para fazer o diagnóstico e acompanhar esse tipo de paciente. Então, vamos até descrever uma situação aqui, para o pessoal de casa se identificar e até pensar uma possibilidade, não ser uma hipoglicemia ou um estresse, mas ser sim a síndrome do vaso vagal, que pode estar acontecendo com você. Antes do desmaio, acontecem algumas coisinhas, né? O que que... a gente até... acho que tem uma animação para mostrar. Vamos colocar a ilustração, doutor, e você vai explicando para a gente. Você vai ver onde eu quero chegar. A gente vai colocar a ilustração para o pessoal de casa, olha lá. Vamos lá. Então, aí tem um aumento da circulação... Sim. ...para o cérebro, mas aí em algum momento vai... não vai chegar o suficiente, né? Isso mesmo. Ó. Daí já é o evento... Aí já tem o evento que é o desmaio. Já é o evento e o indivíduo, o paciente ou paciente, vai ter o evento que é o desmaio. Então, eu pensei que ele descrevi. Então, vamos falar aqui, por exemplo. Eu vou dizer o que eu já acompanhei do meu marido. Existem situações que levam aquele indivíduo ao desmaio por ter síndrome do vaso vagal. Sim, a gente tem os gatilhos. Os gatilhos, exatamente. O que é? Da onde vem? Como é que... O principal gatilho, o gatilho mais importante na síncope vaso vagal é o estresse ortostático. Essa palavra esquisita significa você ficar muito tempo em pé, muito tempo ereto. As pessoas que têm essa predisposição, que têm a síncope vaso vagal, o principal gatilho é o estresse ortostático. E por que isso acontece? Por que isso leva a síncope? Quando você fica em pé, um grande volume de sangue fica, por conta da gravidade, da ação da gravidade, fica represado por os membros inferiores. Tá. O que que isso acontece? Isso vai diminuir o retorno venoso para o coração. Na pessoa normal, que não tem esse tipo de problema, o coração vai interpretar isso, vai levar essa informação para o cérebro. E o cérebro vai, para compensar essa diminuição do retorno venoso, vai aumentar a frequência cardíaca e vai contrair as artérias, para manter essa perfusão adequada para o cérebro. Tá. A pessoa que tem a síncope vaso vagal, ela não tem essa resposta. Ela tem uma resposta inapropriada. Ele tem essa diminuição do retorno venoso, mas o cérebro não processa essa informação de uma maneira adequada. E o que acontece? Em vez de ter aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial, tem uma coisa ao contrário. Tem o inverso. Cai a frequência cardíaca e cai a pressão. Daí a pessoa tem uma diminuição da perfusão e desmaia. Desmaia, e aí é imediato. Que coisa, que interessante. É, faz todo sentido, porque eu tive alguns episódios, eu acho até interessante contar aqui, como ilustração, tá? Eu tenho, meu marido tem síndrome de vaso vagal, já conto para vocês o que aconteceu. Eu estava grávida, inclusive. Então, teve o, foi meio inesquecível, né, por esse detalhe. Mas eu vou contar de uma amiga que também tem e que em dois momentos que eu estava presente, ocorreu essa situação aí do desmaio. É uma amiga minha que nem mora mais no Brasil atualmente. Ela não sabia que ela tinha essa síndrome. E no casamento dela, ela estava no altar, ela estava se casando na igreja de noivo, com todo mundo, os padrinhos, nananã. Do nada, puff, ela caiu. Aí todo mundo fala assim, nossa, eu nervoso e nananã. Mas é, é o estresse. É o estresse e em pé, como você comentou. Sim. Enfim, retiraram imediatamente, levaram para a sacristia. Foi um super susto, até porque foi a primeira vez que aconteceu. Aconteceu e logo quando ela acordou, ela olhou que ela estava de noivo, ela olhou para todo mundo, porque algumas pessoas podem não lembrar muito do que está acontecendo. E olhou para a cara do noivo e só perguntou, eu já disse o sim? No final a história acabou sendo até engraçada. E ele falou, não! Aí ela, aí volta! Aí eles terminaram o casamento sentados. E ela conseguiu seguir com a cerimônia até o final. É, o gatilho. O gatilho, justamente, é o estresse, é a dor. Quantas vezes a gente não ouve paciente que vai colher sangue e desmaia. E desmaia. Porque tem essa síndrome do vasovagal, tem que colher o exame deitado, uma maca. Senão vai desmaiar mesmo. Senão desmaia mesmo. Olha que interessante. E daí você aumenta o retorno venoso e não tem esse problema. Gente, mas aí, como não bastasse ela ter desmaiado no casamento dela, ela desmaiou no meu. Porque ela foi minha madrinha. Então ela estava ao lado e ela já sabia. Aí ela já tinha o diagnóstico. O meu foi um ano, dois anos depois. Ela percebeu que o negócio não ia bem. Ela estava próxima à porta da sacristia. E ela e o marido, ela puxou o marido e eles entraram. Então aí eu acho que ela ou desmaiou, praticamente desmaiou e ninguém viu na sacristia. E aí os outros padrinhos que estavam ao lado se juntaram para não ficar faltando um casal. Então assim, é interessante e até entender o tipo de emoção também que manifesta o problema. É importante também que as pessoas que têm esse tipo de doença, elas acabam aprendendo a lidar com algumas situações. Elas sabem que ficar muito tempo em pé, ficar em lugar fechado, muito quente, pode desencadear o quadro. Então é importante sempre ter uma ingestão hídrica adequada, dois a três litros de água por dia. Se for ficar muito tempo em pé, de repente usar a meia elástica de média compressão, conversar com o médico, porque isso ajuda a melhorar o retorno venoso e abortar o quadro, diminuir a intensidade do quadro. E as pessoas têm sintomas, têm os sinais antes do evento, que dão dicas que podem acontecer. Então tem tontura, tem alteração visual, tem estudorese, tem náusea. Então se começa a perceber que está tendo esses sintomas, pede ajuda, senta, deita. É, tem que tentar ou deitar, né? Ou deitar, deitar ou a pessoa que está próxima está ali, naquela segurança. Então tem como você saber que pode eventualmente ter um quadro e a gente sabe que essas medidas abortam o quadro de desmaio. De desmaio. Tem perguntinha do público, vou colocar, vou contar só mais uma história, até para também o público se identificar. Você falou que mulher pode ter mais que homem. Um pouco mais, é um pouco mais prevalente nas mulheres. Meu marido descobriu, quando eu estava grávida, ele teve um corte no dedo, fundo. Ele colocou a mão na pia para lavar e eu ao lado, acho que eu estava com seis meses de gravidez. E ele começou a ver aquele corte e ver que era fundo e ver que sangrava muito. E ele teve exatamente tudo isso, a sensação de náusea, começou a ficar branco. E ele desmaiou, só que a sorte que eu estava perto e eu segurei. E só que eu estava com uma barriga imensa já e eu joguei ele para a parede e fui descendo ele encostado na parede. A gente estava sozinha e tal. Fiquei em pânico, tipo, sei lá, a gente acha que infartou. Por isso que é legal a gente contar a história, né? Eu já sou meio apavorada, achei que ele tinha infartado, coisa e tal. Comecei a bater na cara dele, comecei a fazer assim. E aí te pergunto, o que deve ser feito no pós? No pós, né? Porque eu não tinha a menor noção e eu acho que isso pode ajudar também. A recuperação é muito rápida, minutos, um, dois minutos. A pessoa volta. A pessoa volta, é um quadro benigno por si só, mas algumas vezes, se estiver sozinho, ele pode ter um trauma, bater a cabeça. Tem um trauma de face, um trauma de crânio, mas por si só é um quadro benigno. Então ele vai recuperar espontaneamente o nível de consciência, só o fato de deitar, levantar a perna. E pronto. É isso. Não precisa fazer nada, você aguarda. Você aguarda, que ele vai recuperar. Vai se recuperar. Isso é importante depois disso, porque isso pode se tornar um pouco, pode atrapalhar a qualidade de vida da pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Então precisa de ajuda, precisa ter um diagnóstico bem feito, porque se não for procurar, não vai fazer o diagnóstico. Então se tiver acontecido, gente, procure ter o diagnóstico e a certeza que você tem. E tem as medidas preventivas para se evitar as crises. Então é importante. Que é você tentar fugir de algumas situações. Tem uma, sem evitar essas situações, essa hidratação adequada e até manobras posturais, para você melhorar o retorno venoso. Você consegue fazer um treinamento postural que ajuda a evitar uma diminuição do retorno venoso. Então tem algumas manobras que o cardiologista vai ensinar a fazer. Porque isso diminui qualidade de vida e às vezes tem um impacto até no trabalho. Você está em uma reunião importante, numa apresentação, vamos dizer assim. Está ali em pé, falando... Imagina se eu tivesse em nome do vaso vagal. Pois é. Uma situação... Coisa, né? Para quem não está acostumado, pode ser... Então, uma professora, que você está ali nessa situação e que pode te dar um nervoso de alguma forma, por algum momento, de alguma situação, até que te constrange, enfim. A gente não sabe. E aí a pessoa tem um desmaio nessa situação. Pode ser o gatilho, pode ser o gatilho. Então tem que estar treinado também. Sim. Para conseguir segurar. Vou colocar perguntinhas do público. Já já a gente conta mais história na tela quem escreveu para a gente. Olha lá. Obrigada, Rô. Um beijo para você. Quando a sincopia é convulsiva, é mais grave o que fazer. Então, quando existe o desmaio com a convulsão, é comum ou aí caracteriza outro quadro? Outra doença. Outra doença. Tá, eu tinha imaginado. Convulsão, crise convulsiva, não tem diminuição de fluxo de sangue. É outra doença. É outra doença. Não é síndrome do vaso vagal. Não é síndrome do vaso vagal. Então tem que procurar o especialista adequado, que é o neurologista, para tratar e acompanhar o quadro. Mas é outro quadro. É outro quadro. Tem outra etiologia e outro tratamento. A síndrome do vaso vagal, ela é pontuada e termina com o desmaio e depois... Ela é pontuada com o desmaio e com essa diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. Como é que vocês fazem o diagnóstico, doutor? O diagnóstico, ele é feito avaliando a parte estrutural, feito um ecocardiograma, um eletrocardiograma, um router para afastar, que seja, por exemplo, um quadro de arritmia. De 24 horas. Sim. E tem um exame chamado tilt test, que é um exame que a gente vai tentar mimetizar a situação do paciente. A gente se coloca o paciente numa maca, ele é monitorizado, frequência cardíaca, pressão arterial, oxímetro. É aquele treco que vira. E você vai inclinando essa maca e aferindo a pressão e a frequência cardíaca, para ver se o paciente desencadeia o quadro que ele tem. O diagnóstico é feito baseando-se nesses quatro exames subsidiários. Mas o tilt test é um exame que a gente consegue reproduzir os sintomas. Olha, é interessante. É verdade. Agora eu me lembrei. Essa minha amiga desmaiou com quase um minuto do teste. É, é isso. Próximo a um minuto, ela estava quase esmaiando, eles pararam o teste. Quando você reproduz os sintomas, você faz o diagnóstico muito baseado nesse teste, com uma história, um exame físico, uma história clínica adequada e 25% das vezes você consegue fazer o diagnóstico da 5 privada vagal. O que é, gente, importantíssimo. Vamos para a próxima, porque pode ser outro problema, pode ser outra doença. Sim. Vamos para a próxima perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Michelle. Um beijo para você. Quando criança recebeu o diagnóstico de síndrome do vaso vagal. Não costumo desmaiar sempre, mas quando acontece, tenho tremores e muitos pensam ser epilepsia. Não existe tratamento? Quero engravidar e tenho muito receio. Olha só. Pois é, talvez ela tenha um quadro diferente. Pelo que ela contou, fica mais difícil. Não, não é uma... Sim, a síndrome do vaso vagal não é uma contraindicação para ela engravidar. Ela vai ter que ter o acompanhamento de um cardiologista. Ela já tem esse diagnóstico do obstetra, mas... Não é um problema. Não é um problema. Essa minha amiga tem dois filhos, viu, Michelle? Ela pode engravidar e vai ter que ter um acompanhamento, talvez, um pouco mais de perto de um cardiologista. Porque o próprio crescimento uterino, ele diminui o retorno venoso por si só. Então, pode ser que tenha até um acompanhamento mais de perto, mais hidratação. Mas o ideal é até que ela tenha o diagnóstico da síndrome do vaso vagal. Ela teve, né, quando criança, mas agora ela comentou de um tremor, de um possível tremor e tal, que pode caracterizar outra coisa. O tremor não tem muito, não vejo relação com o diagnóstico de síndrome do vaso vagal. Não, né? Não, não. Então, é observar, procurar um médico. Procurar uma ajuda. Mas se for síndrome do vaso vagal, pode ter nenê? Pode engravidar. Que dá tudo certo. Próxima perguntinha, olha lá. Obrigada, Valéria. Um beijo pra você. Quando eu fico muito tempo em pé ou quando levanto os braços, passo muito mal e sinto que vou desmaiar. Mesmo não tendo desmaios, posso ter a síndrome? Sim, ela pode ter os pródromos, que são esses sintomas iniciais. Então, quando ela fica muito tempo em pé, ela diminui o sangue, o fluxo de sangue pro coração. Pode ter tontura, pode ter sudorese, pode ter náusea, mas não chega a desmaiar. Mas pode ter um quadro inicial. Olha, gente, que perigo. Você sabe que teve uma vez, aqui, me lembrei, né, aqui na TV, no programa, no Revista da Cidade. Eles estavam apresentando uma pauta e uma das modelos estava em pé. De repente, a modelo desmaiou. Puf, eles foram pra break e tudo mais, né? A gente tem os meninos aqui, bombeiros, tem tudo aqui, aqui é 100%, né, essa parte aí dos cuidados e do resgate e tal. E depois ela acordou, eu acho que agora, pensando e juntando as coisas, pode ter sido porque ela estava em pé. Justamente o que caracteriza muito, como você comentou, né? Pode ser. Outro episódio que aconteceu com o meu marido foi quando eu fui ter bebê, que ele entrou no centro obstétrico, ele olhou para aquelas paredes, para aquele tom cinza, né, do hospital, olhou para a maca, eu ainda não tinha chegado, ele estava se vestindo. Aí ele começou a ficar assim, aí minha médica imediatamente falou, por favor, saia, não tem mais lugar para você. É muito comum. É só para ela que vai ter o neném, por favor. E aí ele saiu e minha mãe que assistiu o parto, porque ele falou, eu não vou conseguir. Ansioso, né? Pois é. Tem uma série de coisas envolvidas, então... Também pode ser, é. É um gatilho. O fato, às vezes, de entrar num ambiente que já te passe um... Já te gerar uma ansiedade. É, uma ansiedade. Um pouco estressado, vai ser pai, então... Uma situação que pode culminar com esse reflexo aí. Interessante. É muito comum a gente se ouvir. Vamos para a próxima perguntinha do público, então, na tela, olha lá. Obrigada, Sueli, um beijo para você. Meu marido está desmaiando do nada. Será isso? Ele fez exames, mas ainda não teve um diagnóstico. Os exames, quando a gente faz exame de sangue, esse tipo de coisa e tal, os check-ups, não dão o problema, né? Não. Precisa de uma investigação maior. Pode ser que ele tenha. Precisa passar com o cardiologista e fazer um exame clínico, uma história bem feita e, de repente, fazer alguns exames subsidiários para fazer o diagnóstico. Pode ser. Pode ser. É. Desmaio é uma coisa genérica. Síncope é uma coisa que tem relação com o fluxo de sangue por cérebro. Então, precisa fazer uma avaliação. Não dá para a gente... Puxa vida. Pode ser que sim, pode ser que não. E até com o lance da hipoglicemia que você comentou no início, dá para confundir bastante, né? Sim, hipoglicemia é a causa de esmaio. É. Então, tem outras causas que precisam ser investigadas. É, o lance que a pessoa não comeu e tudo mais, ou que teve uma hipoglicemia reativa, né? Que vocês dizem. Isso mesmo. É. Tudo precisa de investigação. Vamos para mais uma perguntinha. Olha lá, quem escreveu para a gente. Obrigada, Maria. Um beijo para você. Minha mãe teve esse desmaio e o neuro falou que era síndrome vasovagal. Quando ela acordou, tinha feito as necessidades na roupa. É normal acontecer isso? Não é o habitual, mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer liberação estencteriana. Aham. Não é tão comum. É muito mais comum nas crises convulsivas, epiléticas. Na síncope vasovagal, a gente tem descrição disso, mas a incidência é muito pequena. Mas pode, pode ser. Merece talvez uma investigação um pouquinho maior para ver se realmente era síndrome do vasovagal. É descrito, pode acontecer. Com esses quatro pilares aí que você comentou. Sim, exames bilidiares, é. É, para ter o diagnóstico certinho, né gente? Tem mais uma? Dá tempo? Mais uma? Está quase pronta. Doutor, o paciente lembra de algumas coisas? É normal lembrar ou é normal não lembrar? É normal lembrar, mas em algumas situações ele tem uma amnésia. Uma amnésia pequena, a terógrada, mas é muito pouco, a incidência disso é menor. Geralmente se lembra. E fica um pouco pálido, né? Sim, palidez cutânea, mucosa, sudorese, tontura, sensação de fadiga, de cansaço por conta da pressão arterial estar muito baixa e da frequência estar baixa. Ele pode, depois de recuperar a consciência, ainda ter alguns sintomas. E deve se alimentar em seguida, não? Tem alguma coisa assim? Não, o que a mente recomenda é hidratação. Hidratação, muita água. É importante hidratar por conta da baixa do fluxo sanguíneo. Como ele pode ter náusea e vômito, comer não é a primeira coisa a se fazer. A primeira coisa a se fazer é levantar a perna, ingesta hídrica e observar. Ai, agora pensei numa coisa, até arrepia quando a gente fala desses assuntos, mas eu acho importante porque é assim que a gente salva a vida, muitas vezes, do que está acontecendo. Como você falou que pode ter vômito, pode ser que a pessoa desmaie e em seguida venha um vômito e ela tenha aquele... Aspirar, bronco aspirar, pode, pode acontecer. O ideal, então, é desmaio ou virou a cabeça. Virou, virou a cabeça, se tiver... Ai, é coisa de mãe, a gente já pensa nessas coisas. Vira a cabeça para o lado para que você evite essa broncoaspiração, que é o vômito quando o vômito vai para o pulmão, para as vias aéreas. Porque pode ter o vômito... Pode acontecer, mas não é tão prevalente. Tá. Pode, mas a gente sempre fica, presta atenção nisso. Porque com criança, gente, qualquer coisa... Isso, exatamente. Tá certíssimo. Aprendi isso com o pediatra, é um assunto que arrepia, mas melhor estar bem informado e lembrar disso na hora. Tem algumas coisas que a gente fala aqui, que às vezes a gente fecha os olhos e que você em casa lembra e que eu também lembro que eu falei e que vocês disseram que sim, faça. Então, é para sempre isso. Última perguntinha, né, Fuda, há tempo. Na tela, olha lá. Talita, obrigada, um beijo. É comum desmaiar durante uma crise de riso? Aí é até legal, assim, seia, né? Pode faltar o ar, pode... Tem algumas síncopes que a gente classifica como síncopes reacionais, situacionais, desculpa. Tá. E o riso é uma... tem pessoas que tem, tem esse reflexo vasovagal desencadeado por riso. Por riso. Pode ser? Pode, pode acontecer. Tem síncope situacionais, ela se enquadra nesse tipo de síncope. Se tá em pé, então, facilita ainda mais, né, naquele momento ali de euforia. Acontece. É um outro tipo de emoção. Pode acontecer, não é uma... é descrito também na literatura e não é uma coisa tão incomum desse jeito. Gente, falei, o assunto é interessante e quem não teve o diagnóstico faz direitinho a investigação, é importante diferenciar aí as coisas e aprender a conviver com isso. Eu já tô... Já tô aí, bem atenta, alerta. Quem quiser saber mais, eu vou fazer um agradecimento ao doutor Guilherme Sangirardi, que é cardiologista. Telefone 3539-0085. 3539-0085. Você já encontra o trabalho dele. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Parabéns pelas explicações aí. Até uma próxima vez. Prazer conversar com você. A gente... Lá, 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 lá.